O nosso assunto agora é sobre odontologia moderna. Eu converso com o doutor Leonardo, aqui da Superdente e Clínicas Dentárias. Vamos falar dessa novidade na área de prevenção? É uma novidade que nós adquirimos no mercado, odontologia moderna, através de exame diagnóstico. Onde a gente consegue capturar imagens com aumento de 60 vezes do tamanho natural do dente. Isso proporciona a gente identificar lesão de cara no estágio inicial, infiltrações e restaurações. E consequentemente teremos um tratamento muito mais rápido, muito mais barato e provavelmente sem dor. Mais informações através do site www.superdente.com.br. São 8 unidades para você conferir pelo site os endereços e também os telefones. Superdente, Clínicas Dentárias.